E as apreensões de celulares dentro das penitenciárias do Estado se tornaram comuns. Só nesta semana, no Oeste Paulista, foram 19 aparelhos numa unidade de Presidente Bernardes. Um levantamento feito pelo SBT Interior revela que, por mês, em média, são mais de mil celulares apreendidos no Estado. Atrás dessas muralhas, o uso de celulares por detentos é uma realidade a favor do crime. Os flagrantes são comuns. Essa semana, um preso da penitenciária de Presidente Bernardes foi flagrado com 10 microcelulares no estômago. E ele não estava sozinho. Mas dois presos que cumprem pena na mesma unidade também escondiam os microcelulares. O que chama a atenção é que a penitenciária fica bem ao lado, olha só, daquela outra, de segurança máxima, onde funciona o RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado. Lá está preso o principal líder do PCC. A Anatel proibiu a comercialização desse tipo de aparelho no mês passado. Mas ele ainda é encontrado no mercado informal e facilmente pela internet. Esse modelo, vendido por um site, custa R$ 230. São tão pequenos que se escondem na palma da mão. Em média, tem 6 centímetros e são feitos de plástico, o que dificulta serem descobertos pelo detector de metais. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, só no ano de 2016, foram apreendidos mais de 12 mil celulares, o que dá uma média de 1.022 por mês. É como se um aparelho fosse encontrado a cada 42 minutos. De acordo com o Sindasp, o Sindicato dos Agentes Penitenciários, a precariedade do sistema possibilitou a invasão dos microcelulares nas prisões. Hoje em dia se usa o detetor de metal. O detetor de metal, ele é passado já. Porque esses microcelulares, por exemplo, o material dele não é detectado pelo detetor de metal. Nós trabalhamos com o governo já faz mais de três anos pedindo para o governo instalar os escâneres corporais. Mas, infelizmente, o governo deu o primeiro passo, falou que ia fazer licitação nas reuniões que nós tivemos com ele, mas não, até hoje, não. Pois é, incrível, né? Os celulares entram nos presídios e, por incrível que pareça, a gente tem, às vezes, dificuldades em falar ao celular aqui fora, né? Às vezes o sinal não está legal e lá parece que eles falam perfeitamente, né? Impressionante isso. Precisamos descobrir o que acontece lá, né? Que dá tudo certo. Gente, e sobre a reportagem, a Secretaria da Administração Penitenciária informou que apenas uma penitenciária no Estado conta com o escâner corporal. Disse ainda que existem estudos em andamento para a implantação dos equipamentos nas demais unidades prisionais do Estado, mas não foi dado nenhum prazo para essa instalação.